Bom dia, que coisa boa saber que você está bem e que Deus tem cuidado de você durante toda a sua vida. Na verdade, às vezes nós duvidamos do cuidado do eterno, supremo sobre nós, mas sabemos que em tudo Ele sempre nos garante vitória. Deus nunca abandonou o seu povo, Deus nunca vai te deixar sozinho, acredite, mesmo quando a tempestade parece tão forte, Ele continua no controle. O Senhor, Ele é o teu guarda-sol, teu guarda-chuva, o Senhor é o teu protetor que guarda a tua direita, a tua esquerda. Não tenha medo, Ele está no controle de tudo. Tudo já deu certo, o Senhor vai trabalhar ao teu favor. E tudo aquilo que não for da vontade dEle, que veio para prejudicar você, Deus vai tirar. Tenha certeza, não existem limites para o trabalhar desse Deus que ama a sua vida. E Ele está fazendo o melhor para você. Hoje é sábado, 18 de setembro de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E não esqueça de fazer os seus sete pedidos numa folha, colocar dentro da Bíblia, em Marcos 5, ou no seu quarto de guerra, penduradinho lá, para você lembrar e estar sempre orando. Estes pedidos você vai bater uma foto e vai enviar para nós também no e-mail Também faça o seu voto pela agência 0108 Santander, conta 13007019, dígito 4, CNPJ e PIX 40358687, mil ao contrário 56. Com o valor dos seus votos, parte dele será destinado a uma tonelada de alimentos para uma comunidade carente. E dia 26 de setembro, a partir das 14 horas, eu espero você num culto presencial em São Paulo, no Monte da Luz, com muito louvor e adoração, aonde nós vamos juntos apresentar os teus votos e os teus pedidos, declarando que o Senhor é o Deus da nossa vida. Salmo 40 diz assim Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim Ele ouvi o meu clamor Tirou-me de um lago horrível, de seu charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos Ele pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança Que não respeita os soberbos, nem que se desviam para a mentira Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar Deus ouve a alma paciente Quando a gente fala de paciência, é uma palavra que parece que nos afronta, né? Porque eu não sei vocês, mas eu quando eu quero alguma coisa Eu quero para ontem, vamos embora, faça agora ligeiro, já fez? É bem assim Só que em algumas horas da nossa vida nós podemos agir dessa maneira Mas em outros momentos nós precisamos esperar E esperar é uma coisa que ninguém gosta Quando o salmista diz, esperei e com paciência Peraí, são duas coisas difíceis Ninguém gosta de marcar um compromisso com uma pessoa e ela atrasar Você fica estressado, é ou não é? O salmista diz, esperei E depois ele vai dizer, com paciência Esperar E ter paciência é difícil Mas Deus manda dizer essa manhã Tem coisas que com a sua mão você não vai conseguir resolver Com a sua mão você não vai conseguir solucionar Mas espere e tenha paciência em mim Porque eu no tempo oportuno vou te honrar Eu conheço a tua rapidez A tua agilidade Eu conheço a tua pressa Eu sei como tu gosta das coisas Porém essa manhã eu te digo Um pouco mais leve, filho Tem crise Devagar Tranquilo Quanto mais você se acelera Mais o seu corpo se desgasta Sua mente se desgasta E o Senhor diz essa manhã Não quero você cansado Não quero você fadigado Lembre-se Que eu trabalhei durante seis dias E no sétimo descansei Tire um dia pra você descansar O seu corpo precisa relaxar e entender Que enquanto você relaxa Enquanto você descansa Eu, Senhor, teu Deus, o teu Pai Trabalho por você Aí o salmista diz Que enquanto ele espera no Senhor E com paciência O Senhor se inclina para ele E a pergunta é Que horas é que o Senhor vai se inclinar A meu favor? Que horas é que o Senhor vai olhar pra mim? Que horas que o Senhor vai se lembrar Da minha oração? E ele me manda te responder o seguinte Olho pra ti a todo tempo Me lembro de ti em todo tempo Estou contigo em todo tempo Não aflinges o teu coração Não declines Mas fica tranquilo Repousando na minha presença Porque enquanto esperares em mim Tudo aquilo que viria para te destruir Eu vou usar para te favorecer Não sabes tu Estou criando um caminho no deserto Para te honrar, filho Nas mãos do oleiro Vou eu te abençoar Muitos estão tentando Tirar vantagens sobre a sua vida Mas creia Tenha certeza Eu sou contigo Eu te protegerei Eu te esconderei À sombra das minhas asas Tu estarás protegido Não desanime o teu coração Não desfaleça a tua alma Mas espera Porque se eu sou por ti Quem será contra ti? O salmista disse O Senhor ouviu meu clamor Pai Eu sei que nesta manhã de sábado O Senhor ouve o clamor dos teus filhos São muitas orações feitas Esses sete pedidos que estão nessa folha Eu não posso fazer Eu também tenho sete, Senhor Mas tu podes O salmista diz Enquanto eu me inclinei Eu clamei a ele E ele olhou para mim E ele me tirou de um lugar horrível Sabe o lugar horrível Que muitas vezes nós estamos? É o lugar que nós Tomamos decisões erradas Nos frustramos Fazemos alianças erradas Mas o Senhor diz Eu estou te tirando Desses lugares horríveis Desses lugares de confusão Eu estou te abençoando Tirando teus pés Do charco de lodo E eu estou colocando os teus pés Sobre uma rocha E firmando os teus passos Prepare-se para algo Receba o que eu vou lhe dizer Até aqui Não foi fácil se firmar Durante muito tempo Você olha para um lado Olha para o outro E diz Deus, qual é o lugar certo? Para onde eu vou? Como é que vai ser? E Deus diz A indecisão acaba hoje Estou eu te tirando Do vale da indecisão Vou eu honrar o meu nome Na tua vida Glorificar O meu nome Através de ti Tu não mais Será confundido Ei Eu estou firmando Os teus pés Em Jesus O meu filho Diz o Senhor Teu Deus E na tua boca Eu colocarei Um cântico Que tu não conhece Te farei cantar Algo novo Uma melodia Que os teus ouvidos Nunca ouviu A tua boca Nunca pronunciou Estas palavras Mas eu Senhor Vou te fazer cantar Um hino de vitória Um hino novo Um hino celestial Onde enquanto você cantar As portas vão se escancarar Eu sou contigo Não desanime Muitos verão O que eu vou fazer Na tua vida E vão temer ao Senhor E vão confiar no Senhor Não temas A dez milhares deles Que se levantarem Contra a tua vida Porque eu sou contigo Para te livrar Eu sou contigo Para guerrear Por ti Diz o Senhor Te afrontarão Mas não vão prevalecer Eu estou colocando As batalhas por terra Eu coloco as guerras Por terra Eu Senhor Sou contigo E te digo Que tu és bem-aventurado Quando tu confias em mim E o homem Que confia em mim Jamais será abalado Jamais será destruído Aquieta teu coração Entrega tudo Nas minhas mãos Porque os teus pensamentos Estão diante de mim Eu conheço as tuas obras Eu conheço os teus caminhos Mas eu quero que tu lembres-te Lembra-te Deleita-te Em fazer a minha vontade Deleita-te Em cumprir a minha lei Que está no teu coração E eu não esconderei De ti A minha justiça E a minha face Oh Levantu Yamashere Kamasai Não tenha medo Não serás envergonhado Sejam confundidos E cobertos de vexame Os que buscam a tua vida Para destruí-la Tornem atrás E confundam-se Os que querem o teu mal Confundidos E sejam em troca Da sua afronta Aqueles que dizem Ha Ha Mas tu Tu folgarás em mim Tu se alegrarás em mim Ei Constantemente Tu vai dizer Eu amo o Senhor Deus da minha salvação Ele é engrandecido Ele é exaltado Eu conheço o teu espírito Filho Eu conheço o teu deitar E o teu levantar E lembra-te Eu sou o teu auxílio E o teu libertador Eu Senhor Não vou parar De trabalhar por ti Não vou parar De me lembrar Das promessas Que te fiz Alegra-te E confia em mim Porque em todo o tempo Eu Senhor Te favorecerei Para aqueles Que guardam A minha palavra Para aqueles Que acreditam E confiam No meu nome Há algo guardado Algo preparado Eu te abençoo Nesse dia E eu te digo Prepara o teu coração E espera Com paciência Em mim Grandes coisas Eu faço Por você Não esqueça Você precisa Estar Quinta-feira A partir das 20 horas Na live Comigo no canal Do Youtube Com a folhinha Dos seus pedidos Na mão Onde nós vamos Novamente Declarar a palavra E dizer Que o Senhor É o nosso Deus E dia 26 Eu espero você No Monte Da Luz Em Budas Artes Leve um quilo De alimento Não perecível Para ajudar Os nossos irmãos Carentes Você que pode Leve um quilo De alimento Não perecível Às 14 horas É um domingo É um dia de folga Você vai tirar Para adorar o Senhor Nós vamos estar Ali louvando Ministrando E eu vou ungir Um a um Que chegar naquele lugar Eu vou ungir vocês Um a um E o nome do Senhor Será glorificado Leve causa na justiça Leve foto Leve peça de roupa Eu vou estar Ministrando Sobre a sua vida E sobre a sua família Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça Resplandecer O rosto dele Sobre você E te dê a paz Amanhã Se o Senhor Deixar Eu volto Na palavra Do dia Amém E te dê a paz E te dê a paz Alguém Obrigado.